Mesmo sem ter uma conexão ideal entre os diferentes modais, Porto Alegre oferece vários meios de transportes e algumas interligações que facilitam a vida dos usuários. O trem metropolitano, Trem Zurb, atende diretamente as populações de Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo. A passagem é de R$ 1,70 e a empresa mantém a integração tarifária com mais de 600 linhas de ônibus. Mais de 188 mil pessoas são transportadas por dia. Achei muito bom isso porque nunca tinha visto em outros lugares, e por exemplo, eu que não conheço, eu entro e já sei mais ou menos onde eu vou e chego rápido, fácil. Tem muito, muito, muito pouca segurança, e as políticas de segurança são tudo falha. O tempo de espera é muito grande e muito lotado, então teria que ter mais frotas, etc. Entre as soluções defendidas por especialistas para qualificar a mobilidade urbana está a integração de modais do transporte, dar condições para que as pessoas se desloquem pela cidade usando calçadas, ciclofaixas, bicicletários e corredores exclusivos para o transporte coletivo. Um projeto do governo gaúcho envolvendo 90 quilômetros do eixo metropolitano adotará essa medida. São faixas exclusivas de transporte que integram as cidades metropolitanas. Estamos trabalhando com um projeto que liga o centro de Guaíba ao centro de Porto Alegre, passando por Eldorado, onde teremos calçadas, todas elas feitas nos conceitos de acessibilidade universal e a inserção de ciclovias. A ideia é fazer um plano em conjunto para apresentar uma melhor qualidade de serviço. Assim, o tempo das viagens deve reduzir atraindo novos usuários. Nos estudos de integração do sistema, verificamos uma irracionalidade em torno de 30% a 40%. Se você sobrepuser o sistema metropolitano ao municipal, você tem uma frota maior do que uma necessidade. Tem ônibus cheios e ônibus vazios circulando ao mesmo tempo. Então, precisamos racionalizar isso. Você só racionaliza se você integra. A política de defesa de mercado das concessionárias tem que acabar. Um sonho antigo dos gaúchos pode se concretizar em cinco anos. A expectativa é que em setembro o anteprojeto do metrô seja concluído. As obras foram avaliadas em 4 bilhões e 800 milhões de reais. Com extensão de cerca de 15 quilômetros, o metrô terá três estações e deverá atender 300 mil passageiros por dia. Com tecnologia totalmente desenvolvida no Rio Grande do Sul e pioneira no Brasil, o aeromóvel, este trem de superfície movido através de propulsão a ar, interliga o Trens Urbe ao Terminal 1 do Aeroporto Internacional Salgado Filho. A linha é gratuita e conta com dois veículos que percorrem um trajeto de 800 metros em apenas dois minutos. 2.800 pessoas por dia atravessam o lago Guaíba usando o catamarã. A viagem que proporciona aos usuários uma bela vista da orla atrai também os turistas. Além disso, reduziu o tempo de deslocamento para os usuários. Hoje eu levo 20 minutos de Guaíba, Porto Alegre ou vice-versa. Anteriormente a gente tinha 45 minutos pelo semidireto ou uma hora com um comum. A BR é muito congestionada quando tem acidentes. Qualquer acidente que ocorrer, a ponte levantar, isso já atrasa. A BR é muito congestionada quando tem acidentes.